Vieram à Câmara, todos na maior vontade de aprovar um projeto que beneficiaria os estudantes. E o que aconteceu nesta manhã? Estou aqui, em momentos, aqui de frente à Câmara, que é o meu dever, na sexta-feira, participar das sessões, votar nos projetos do interesse da comunidade. E hoje tem um projeto de grande importância, que era a Bolsa Universitária para os Estudantes. E esse projeto já foi votado pelas comissões, dado o parecer. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dei o parecer a favorável da aprovação do projeto. E hoje, o presidente determinou que não havia exceção, sem nenhum motivo. A casa está fechada, compareceu sem vereador. E, nesse momento, está sendo prejudicado os estudantes, por falta dessa aprovação desse projeto. Vereador, a Câmara hoje iria aprovar um projeto de importância para os estudantes. Ao chegar, encontraram a repartição fechada. Enquanto o líder do governo, o sentimento nessa hora? É impossível essa questão aí. Nós chegamos aqui, tinha um projeto importante, um bolso universitário, que era para ser votado hoje. Mas, infelizmente, quando temos o prédio da Câmara fechado, não foi oficializado, não foi baixado o edital. A única coisa que eu sei é que o presidente da casa está em São Luís, mas o vice teria que ter assumido. O vice veio para fazer os trabalhos, botar o projeto em pauta. Chegamos aqui, você vê aí o prédio fechado. E a população tem que ver essas questões aí também, porque era um projeto em benefício ao universitário de Anapurus. Aqui em frente à Câmara, o Leonildo Soares de Souza, que é estudante de psicologia. E que vai falar como é que você encara ver um projeto de tamanha importância não ser aprovado pela rebeldia de dois parlamentares. A sua opinião enquanto estudante? Primeiro, eu veria isso como um descaso, um desrespeito à sociedade e uma falta de valorização ao futuro da juventude. Então, para mim, como aluno, isso me deixa triste e é decepcionante ver dois parlamentares que, com pouco conhecimento sobre a educação, sobre o futuro do futuro, o que acontece? Eles deixam simplesmente uma câmara para não ser aprovado, porque talvez eles achem que aos alunos terem o conhecimento, eles acabam sendo prejudicados. Mas, pelo contrário, quando eles passam o conhecimento e dão liberdade ou a oportunidade de as pessoas a conhecê-la, eles terão muito mais ganho, mais produtividade. Então, isso é um dos casos. Isso é triste nós vermos essa realidade no pequeno município, que todos é uma população. que a gente atrapa ali, sabe?